Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vamos voltar a falar sobre o DJ Ives, que é um dos assuntos mais comentados desse fim de semana. Dessa vez vou mostrar pra vocês que o deputado e ator Alexandre Frotas acabou se revoltando com a soltura do mesmo e chamou o DJ até de vagabundo. Também vou mostrar pra vocês que Felipe Neto acabou usando suas redes sociais e acabou desabafando também sobre essa situação e o assunto está repercutindo demais. Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora para primeiramente ser a bem-vinda ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Lembrando a todos que neste último sábado eu trouxe a história de Japãozinho, ele que está estourado aí com a música Amarok, carinha de neném. Inclusive a música Amarok, ele gravou com um feat contra o assisto do Acordeon, está em alta aqui no YouTube. Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima desse card, ó, pra você clicar e dar aquela velha conferida, porque o vídeo está muito interessante. Mas a notícia principal desse vídeo é envolvendo o DJ Ives, onde a soltura dele nessa última sexta-feira causou algum desconforto em algumas pessoas. Entre eles, as pessoas que são mais famosas, né velho? Como vocês viram ontem, eu trouxe aqui no canal que Xuxa acabou se revoltando e dessa vez quem acabou ficando bravo também foi o Alexandre Frota, onde ele chamou o DJ Ives até devagar. Felipe Neto também aproveitou do hype e deu aquela cutucada. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Mas antes eu vou mostrar logo o vídeo em que o DJ Ives sai do presídio. Vou mostrar aqui pra vocês, vejam. Imagens mostram o momento em que DJ Ives deixa o presídio nesta sexta-feira no Ceará. O produtor musical e cantor foi liberado às 22h18 na presença do advogado. Ele estava no Centro de Triagem e Observação Criminológica em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, e teve a soltura determinada pela vara única de Eusébio. Na saída, o artista teve o rosto coberto pela defesa antes de entrar em um dos carros e deixar o complexo penitenciário. Iverson de Souza estava preso desde 14 de julho, quando foi capturado em um condomínio de luxo por um mandado de prisão preventiva da Polícia Civil. Ele é investigado por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a ex-esposa, Pamela Holanda. DJ Ives agora responderá ao processo em liberdade. Pois é, rapaziada. Como vocês viram, esse foi um dos momentos mais importantes para os fãs de DJ Ives e para a sua família que estava esperando ele ir para a rua. Mas, enfim, agora eu vou mostrar para vocês aqui o que foi que Alexandre Frota falou. Essa notícia foi lá no jornal do UOL, e aqui fala assim, Alexandre Frota se revolta com a soltura de DJ Ives e chamou vagabundo e covarde. O ex-ator atual deputado federal Alexandre Frota do PSDB São Paulo usou o Twitter para comentar a soltura de DJ Ives detido em junho após ser denunciado por agressão pela ex-mulher. Entre aspas, Alexandre Frota falou assim, agrediu, espancou a esposa diversas vezes, tudo gravado e quatro meses depois se se vai no covarde do DJ Ives é solto, comentou o deputado do PSDB. Pois é, rapaziada. Foi isso aqui que Alexandre Frota acabou falando. Para quem não conhece, Alexandre Frota é aquele deputado que estava fechando as casas de shows aqui em São Paulo. Para quem não recorda dele aí, é aquele cara também que fez alguns filmes pornográficos e várias coisas, mas enfim. E agora eu vou mostrar aqui para vocês o que foi que Felipe Neto... Aqui Felipe Neto falou assim, depois a gente se pergunta por que tantas mulheres preferem não denunciar os abusadores. Três meses? Isso é porque tem vídeo de espancamentos e testemunhas e repercussão nacional. Imagine os casos que não tem isso. Vergonha. Foi isso aí que Felipe Neto falou. E aí, rapaziada, o que é que vocês acham aí desse pronunciamento de Felipe Neto? O que é que vocês acham também do pronunciamento de Alexandre Frota chamando o DJ Ives de Vaga e mais algumas coisas? Porque o YouTube gosta quando a gente fala essas palavras, não. E aí, o que é que vocês acham disso mesmo, gente? Deixem aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário é muito importante. Depois eu vou trazer aí um vídeo da ex-mulher de DJ Ives, por meio da Holanda, onde ela fala que não se sente segura com a soltura do mesmo. E aí, o caso está repercutindo demais nas redes sociais. Mas, no mais, é isso aí que eu resolvi trazer para vocês hoje. Muito obrigado. Eu espero vocês a qualquer momento. Um abraço. Tamo junto. Não se esqueça de seguir o vídeozinho que está aparecendo aqui do lado. Um abraço, gente. Tamo junto. E aí, o que é isso aí?